Não quero olhar pro céu, verá que você se for morrer Não vai sentir seu cheiro em minhas mãos Seu olhar caindo, uma lágrima tão triste Vou te prometer no céu e no mar Vou dizer que vou voltar pra você Pode acreditar, pode confiar dentro Que as estrelas vão sorrir pra você E agora, tanto faz se você for embora Hoje eu saí pra ver o céu Mas o frio me faz sentir que seu mundo é bem melhor pra mim E agora vejo que tudo acabou O silêncio que vai ficar E as rosas claras que caem no ar Quero um sorriso e nada mais Quero sentir sua doce voz a me dizer Tô voltando pra casa Porque é tarde pra recomeçar Todo dia eu vou Vou te prometer no céu e no mar Vou dizer que vou voltar pra você Vou te prometer no céu e no mar Pode confiar em mim E as estrelas vão sorrir pra você Margarida Margarida Você passou por mim Sem me dizer aonde ir Estou e fico a pensar Se um dia você vai voltar Com muitos danos na cabeça O que me resta é apenas a tristeza E eu fico a pensar Se um dia você vai voltar Não vai embora, não me jogue fora Tenho muita coisa pra te tomar Não vai embora, não me deixe aqui Estou tão sozinho e fico perto de mim Com isso tudo eu fico tão triste Com esse charme ninguém já resiste Como fui burro de ser assim Fale um pouco e pense em mim Uma facada na alma tão forte E eu pensei que era um cara de sorte Com solidão eu já sofri demais Fale um pouco e cortei atrás Não vai embora, não me jogue fora Tenho muita coisa pra te falar Não vai embora, não me deixe aqui Estou tão sozinho e fico perto de mim Não vai embora, não me deixe aqui Não vai embora, não me jogue fora Tenho muita coisa pra te tomar Não vai embora, não me deixe aqui Estou tão sozinho e fico perto de mim Estou tão sozinho e fico perto de mim E você vai embora, não me deixe aqui Estou tão sozinho e fico perto de mim Não mais pensar naqueles tempos Não mais o brilho do céu O brilho em seu lugar Nem faz voltar no tempo E é difícil de acreditar Que nada resgou E o brilho se foi embora e o seu olhar Ficou mais triste Nada mudou e não queria mudar Me deixei em paz Não quero acordar Me deixe a sonhar Se é mais uma vez com você Quero que você saiba Que você estará aqui No meu peito As flores caem no jardim E ainda dói lembrar Que não faltam mais aqueles dias Que você dizia Que ia ser pra sempre Mas agora é só lembrança Mas não fala a verdade Não posso acreditar que você foi embora Sem dizer adeus Mas diz que vai voltar E eu vou te esperar lá fora Lá fora Me deixa sonhar Me deixa sonhar Me deixa sonhar Me deixa sonhar Só mais uma vez com você Quero que você saiba Que sempre estará aqui No meu peito Me deixa sonhar Me deixa sonhar Me deixa sonhar Me deixa sonhar Só mais uma vez com você Me deixa sonhar Me deixa sonhar Só mais uma vez com você Me deixa sonhar Me deixa sonhar Sonhar